Essa é a ponte mais linda, eu acho que ela ganha disparada da Golden Gate Pra mim não tem nem comparação Eu amo essa ponte Adoro Lindo, nós estamos indo pra São Francisco porque A velocidade está muito fraca No caso do verão, quando começa o verão o pessoal não quer pedir mais comida Todo mundo vai atrás da comida A preguiça acaba Então nós estamos indo pra São Francisco que lá a pegada é outra Ouvindo só a musiquinha do meu Jesus lindo Que me abençoa, que me ampara, que me sustenta E é isso aí Gente, isso é maravilhoso Tem um momento que vai dar pra ver bem Daqui dá pra ver a... Ai, como é o nome da cadeia? Ô caramba, esqueci o nome Mas é aquela famosíssima Que tem, que é uma ilha Que tem até filmes, esqueci o nome Ô mente, foi Dos dois lados Mar, muito mar E a gente tá saindo de Richmond E indo pra São Rafael E aí no final da ponte a gente pega pra São Francisco De um lado pode ir pra São Rafael Do outro lado pra São Francisco Mas a volta dessa ponte é bem mais bonita Pena que vai estar à noite Vocês não vão conseguir ver Mas a volta é extraordinária Meu marido deve estar passando por aqui agora também E neste momento Que nós movilamos já In two miles Take exit 2A For Sir Francis Drake Boulevard Toward US 101 South He is mighty to save Forever Author of salvation He rose and conquered the grave Jesus conquered the grave Oh, Savior He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save He is mighty to save hine